E aí pessoal, beleza? Seguinte galera, eu tomei um strike no Youtube por causa de denúncias de alguma galerinha que estava com inveja porque o vídeo estava com mais de duas mil pessoas assistindo então eu vim aqui fazer esse vídeo aqui para dizer para vocês que nós estamos transmitindo agora lá pela página do Facebook será transmitido todo o final do primeiro tempo e todo o segundo tempo e também o jogo do Brasil hoje já que ficamos impedidos de fazer transmissões através do Youtube por conta desse strike tomando o Youtube então a página é BobTVBrasil, vocês podem colocar lá facebook.com barra BobTVBR, tudo junto e aí eu vou deixar também aqui na descrição desse vídeo o link, acessem lá para estar acompanhando os jogos